O delator Mário Seabra Soares, um dos donos da empreiteira baiana Mendes Pinto Engenharia, detalhou em depoimento à Justiça Federal em Curitiba, prestado no fim de 2020, a entrega de propina a Carlos Doutro, apontado como Caixa do Jacques Wagner, senador do PT, que foi ministro da Casa Civil e governador da Bahia. O valor faria parte de um acerto de R$ 9,6 milhões de corrupção no contrato de construção do prédio-sede da Petrobras em Salvador, assinado no fim do segundo mandato do ex-presidiário Lula e véspera da eleição de Dilma Rousseff. O esquema envolveu as empreiteiras OAS e Odebrecht e dirigentes petistas da Petrobras e da Petros, fundo de pensão dos servidores da estatal. Jacques Wagner nega as acusações. Temos um minuto e meio, Zé. Queremos ouvi-lo. Olha, esse processo da construção da sede da Petrobras na Bahia é o foco de uma investigação muito pesada na Lava Jato. Era um momento em que a Petrobras estava construindo um superprédio, ninguém sabe exatamente porquê, na Bahia. Dava a impressão de que estava querendo transferir para a Bahia, governada pelo PT na época, a sede da Petrobras, de tão caro e de tão grande. E era uma construção tão desnecessária que ela foi praticamente abandonada pela própria Petrobras, que transferiu para o Rio de Janeiro várias atividades que estavam lá na Bahia, para se ter uma ideia. Este depoimento, ele é devastador e mostra exatamente de onde saíram recursos para a campanha de Dilma. Segundo o depoimento do Palocci, gastou mais de um bilhão de reais na campanha eleitoral. Temos um minutinho, Augusto. Olha, a existência de um petista que ou... que não participou de nenhuma ladruagem e nem soube da existência dela, ela é tão provável quanto a existência de uma virgem num bordel. Ponto. Algo mais, Filsa. 30 segundinhos, uma pincelada sua também. É, não. Como o Zé destacou, ali está um dos focos, como o Abreu e Lima foi o outro grande foco das investigações da Lava Jato, daquela torrente de propinas, como as sondas do pré-sal. Foi criada uma empresa para que as sondas pudessem desviar dinheiro e abastecer de propina esse grupo político. A Lava Jato vai voltar com força assim que a gente se livrar das restrições da pandemia. E aí E aí E aí E aí